Bom dia, galera! Terceiro dia aqui no Jalapão. E hoje a gente vai fazer Cachoeira do Formiga, famosíssima, que pra mim, literalmente, é o top 1. Como eu falei pra vocês, é a segunda vez que eu tô vindo aqui. E top 1, top 1, top 1, é maravilhoso lá. Só que como é alta temporada, deve ter muita gente, né? Então vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. E também vou mostrar um pouquinho da polgada. Como eu falei... Não, não tinha falado desse, mas eu vou falar. Como tudo aqui é muito longe, gente. Todos os atrativos são, tipo, muito longe um do outro. A gente dorme em cidades diferentes todos os dias. Então é de mala e cuia. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da polgada. Tudo, como eu falei, é muito simples, muito rústico, né? Essa aqui é a estátuas do Alapão. Bom, a gente acabou de chegar aqui na Cachorra do Formiga, gente, ó. Alta temporada. Tem só uma estrutura ali, de uma casinha, ó. Tem banheiro. E aí, gente, pra mim, é o lugar mais bonito daqui. Top 1, certamente. Porque eu gosto muito de cachoeira. Então, é isso. Venham conhecer. Bora, cadê a menina? Não, mas já pode ir. Bora, bora, bora. Pode. Pra quem não sabe nadar, é essa partezinha aqui da pé. Que eu não tinha vindo da outra vez. Agora, estou mostrando pra vocês, ó. É lindo, gente. A cor dessa água, sério, não dá. Aí tem a parte principal, que eu vou mostrar ali pra vocês já, já. Vai, vai, vai. Vai, vai. Peraí, amiga. Tá tranquilo aqui, tá tranquilo. Tá tranquilo aqui, tá tranquilo aqui. Aqui é mais forte, por isso. Tá gelada. É isso, galera. Cachoeira, cachoeira do formiga. Pra mim, melhor lugar disparado do Jalapão. Então, a gente acabou de chegar aqui nas dunas do Jalapão, famosos pelo pôr do sol. Gente, sério. Tá muito lotado. Muito, 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 muito. Então, bora lá. Uma pernadinha aqui de 10 minutos. Depois subir ali as dunas pra ver o pôr do sol. Pronto, galera. Salsa e pose aqui. E olha o tanto de gente que ainda tem. E aqui é o mais velho, o mais parente. Olha, é mais novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.